Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, 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 bom muitíssimo obrigado pela sua companhia, prazer, satisfação estar com você. Para você que nos assiste no YouTube, também aquele abraço, muito obrigado pelo carinho e pela atenção. E o que a gente pede para você que nos assiste no YouTube? Para que você se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo está escrito inscreva-se, você se inscreve no nosso canal, dê um joinha ali, toque o sininho e ajude a gente a crescer cada vez mais nas redes sociais. Estamos também no Twitter, tem uma galera bacana que gosta de assistir a nossa programação no Twitter. Nós estamos vivendo um momento de mudança aqui no nosso canal, então essa semana ainda nós vamos estar com alguns ajustes e tal, e aí a partir de quando as coisas começarem a andar de fato, nós vamos estar sempre trazendo, voltando a programação da maneira que a gente sempre trouxe para você. Então essas mudanças elas ocorrem, mas devagar a gente vai acertando, sem atropelar nada e sem atropelar o sistema. Agora 7 horas e 34 minutos, 7 horas e 34 minutos, para você que está aí nos dando a honra e o prazer da companhia nesta manhã, vamos falar para começar dizendo a respeito do tempo e a temperatura. Como é que está o tempo e a temperatura? Vamos primeiro aqui sentir o nosso som aqui, para ver como é que está o nosso som aqui para você. Olha, vamos aqui sentir o som aí, as pessoas que estão assistindo. A Eliane Venial, com aquele abraço. Eliane, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. É sempre muito bom saber que você está aí assistindo a nossa programação, né? Muito bom mesmo saber que você está aí assistindo a nossa programação e está sempre com a gente aí, né? Vamos aqui trazer informações para você aqui da nossa cidade, aqui da nossa região, sempre procurando trazer o melhor da informação para você, tá bom? Então, o nosso muitíssimo obrigado mesmo. E vamos começar falando a respeito do tempo e a temperatura aqui na nossa região de fronteira. Qual que é a sua expectativa para o tempo e a temperatura? Olha, neste momento, para você que está nos assistindo, a gente só tem a agradecer você, né? Só vou dar uma trocada aqui na minha internet, do meu celular aqui, que ela está em uma outra internet aqui, né? Vamos trocar a internet aqui para você, para trazer todas as informações necessárias aí, todas as informações necessárias para você começar bem formado o dia com a gente aqui, né? Como eu disse, vamos começar trazendo o tempo e a temperatura. Olha, neste momento, aqui no Estádio Aralmoreira, nos altos do Estádio Aralmoreira, nós temos um calor para cada um, né? Neste momento, a temperatura está em 24 graus. Isso mesmo, 24 graus. Mas nós tivemos a mínima de 22 na madrugada, mas por volta das 15 horas, nós vamos ter 34 graus de temperatura, hein? Mínima de 22, máxima de 34. Não existe possibilidade de chuva hoje. Amanhã, quinta-feira, mínima de 23, máxima de 34. Sexta-feira, mínima de 22, máxima de 34, também sem previsão de chuva. Pelo que a gente percebeu aqui, não teremos chuva, né? Essa semana aí, graças a Deus, né? Vai dar para o pessoal que está colhendo, colher com tranquilidade. Quero mandar um abraço lá na cidade de Mombai, meu amigo Alcibis. E aí, Alcibis, aquele abraço para você, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Sábado, a gente vai estar aí no Clube Tereré, Alcibis. Vai lá para a gente bater um papo, fazer uma selfie, né? Ah, beleza? Vai lá, vamos estar esperando você lá. A Eva, toda a sua família, Alcibis, lá da cidade de Mombai. Vamos com os destaques aqui do Ponto da Porém Informa para você. O que é notícia hoje no Ponto da Porém Informa? Nós temos aí que o Ministério diz que teste para coronavírus será coberto pelos planos de saúde. O Covid-19 aí está uma confusão danada. Os planos de saúde não querem pagar os testes e o povo não pode ficar aí sem fazer os testes, né? Nós temos aí que Paraguai suspende eventos públicos e aulas por causa da coronavírus, né? Essa é uma notícia que saiu ontem à noite lá em Assumpção. E aí já teve, já reverbou aqui na nossa fronteira que temos muitos alunos aqui, né? Olha, o governo do Paraguai anunciou ontem a suspensão de eventos públicos em grande escala e atividades educacionais por 15 dias para impedir a propagação do coronavírus. Três dias após a confirmação do primeiro caso no país. O ministro da Saúde, o Júlio Marzolene, disse que os eventos públicos ou privados com a participação de grande número de pessoas, como shows, práticas esportivas, reuniões políticas ou religiosas, além de atividades educacionais, seriam suspensas em todos os níveis por um período de 15 dias. O ministro informou que dos 25 casos suspeitos do Covid-19, quatro foram descartados e outros três foram confirmados. Em conexão com o segundo relato de terça-feira, no total, existe cinco casos de coronavírus confirmados em nosso país, afirmou. Aqui na cidade de Pedro Juan Cavaleiro, faz fronteira com o ponto de aporança, faculdades de medicina que atendem na sua maioria estudantes de origem brasileira, estão atendendo a orientação das autoridades sanitárias de Assumpção e também suspender as aulas. Essa suspensão começa hoje, dia 11, e vai até dia 25, né? A Universidade Autônoma São Sebastião divulgou, a OAS, divulgou nas redes sociais um comunicado que se lê aqui, né? Então, diante do disposto, ela suspendeu as aulas aí, né? Então, interessante isso aí, porque é um motivo de prevenção, o pessoal está se prevenindo. Olha, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, eu vou falar para você, eu vou falar para você agora a respeito do Supermercado Sol. Hoje, hoje, quarta e amanhã quinta, nós temos aí a quarta e quinta verde lá do Supermercado Sol, né? É isso mesmo, quarta e quinta verde do Supermercado Sol. Então, se você quer fazer as compras, se você quer comprar coisas para as coisas da feirinha, faça uma visita ao Supermercado Sol. Nós estamos lá com abacaxi e pérola, 3,29 o quilo, laranja pera, 1,59, beterraba ou chuchu, 1,99, mamão formosa, 2,89, pimentão verde, 3,69, limão ou batata doce, 1,29. Esta promoção, esta promoção é para hoje, quarta e amanhã, quinta-feira, lá no Supermercado Sol. E eu quero dizer para você, te fazer uma pergunta, hein? Já te fizeram uma pergunta hoje? Não? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Quer ganhar um kit churrasco? Quer ganhar um kit churrasco? Pois é, nós temos aí uma promoção para você ganhar um kit churrasco. É isso mesmo. Como é que eu devo fazer para ganhar um kit churrasco? Tem que comprar? Tem que concorrer? Não. Você não precisa gastar nada. Você somente entra no Instagram do Mercado, compre 24 horas, se inscreve no Instagram e indique para mais 3 pessoas. Você se inscrevendo e indicando para mais 3 pessoas, você vai estar concorrendo. Lá do Mercado Compre 24 horas. Hoje nós vamos estar lá no Compre falando para você a respeito desse kit churrasco lá do Mercado Compre, tá bom? Dado o recadinho para você? Então, está dado o recadinho aí lá no Mercado Compre 24 horas. Eu quero falar para você agora a respeito da Igreja Sá na Nossa Terra. Nós recebemos ontem nosso programa no Coral FM, a presença do Bispo Max Amorri. Ele foi fazer um convite a Sá na Nossa Terra, com o seu Ministério de Cooperação, vai até a Sociedade da Fronteira, na ajuda com a nova parceria com a Prefeitura Municipal, para a realização do primeiro projeto para a saúde. A ação social será no dia 14, sábado, na Praça Lício Borralho, na Marechal Floriano, bem em frente à loja Calçado Estúdio Z. O início será às 8 horas da manhã e o término às 17 horas, com intervalo para o almoço. Estarão sendo oferecidos atendimentos, triagem médica, aferição de pressão, teste de glicemia, atendimento médico, psicológico, atendimentos espirituais e atividades físicas para você. Fisioterapia, masoterapia, com massagem e relaxamento. Na área da beleza, teremos barbeiro, limpeza de pele, design de sobrancelha, manicure. E também na área de pet, teremos lá a presença da Irmandade das Patinhas, com o médico veterinário, dando orientações para você. E também teremos animais para doação. No encerramento, às 17 horas, um louvor e adoração com a presença do pessoal da Sara Nossa Terra. Então você está convidado nesse final de semana, sabadão, ir lá na Praça Lício Borralho. Praça Lício Borralho, bem ali no Centro de Ponto Porã. E todos estão convidados a ir lá e participar desse evento sensacional. Está repercutindo? Eu vou te contar uma coisa para você. Você sabe que o site vive da audiência. Se tem audiência, o site vai bem. Se não tem audiência, o site vai te faltar. E nós temos que agradecer aí, agradecer o pessoal da Sanesul. A Sanesul, rapaz, está vivendo, eu acho, o seu pior inferno astral. É isso mesmo. A Sanesul está vivendo o seu pior inferno astral. Teve problema esses dias com os seus postos, né? E agora está tendo problema novamente. Ela divulgou um comunicado aí que pode faltar água até o dia 15 de março. A Sanesul informa que haverá falta de água nos seguintes bairros. Área Central, Planalto, Jardim Vône, Jardim Independência, Jardim das Oliveiras, Jardim Coimbra, Gui Vilela, Vila Maísa, Camel Saad, IP1 e 2, Birapuera, Carandá, Residencial Ponto Porã. Então está aí. Nesses bairros estarão faltando água, né? Então você tem que economizar água, fazer tudo. A gente vai tentar hoje, na hora que terminar o programa aqui, conversar com o pessoal da Sanesul para trazer mais informações para o pessoal aí da nossa cidade, né? A respeito aí dessa questão de falta d'água. Quero mandar um abraço para o Edgar Jara Cardoso. Aquele abraço, Edgar. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção aí, né? As pessoas que estão com a gente aí curtindo o nosso programa. Para você que está aí curtindo o nosso programa, aquele abraço todo especial. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. É sempre muito bom saber que as pessoas estão aí nos dando o prazer da companhia. Eu falei de sábado, né? Sábado nós vamos ter um jogão na cidade de Mumbai, veteranos lá no Clube Tereré, né? O Clube Tereré hoje é o clube mais tradicional da cidade de Mumbai e nós vamos estar lá com o Galdino, com todo o pessoal lá, participando de um evento bacana que está sendo organizado lá para todas as pessoas que jogaram bola, aquela galera que ainda joga lá, né? Então, a convite do nosso amigo Vilmar Galdino, nós vamos estar lá na cidade de Amambai, beleza? Seguindo em frente, nós temos notícia aqui agora do... Temos notícia aqui agora do G1. O G1 está trazendo para você aqui que uma caminhoneta furtada em 2015 é apreendida no estado com mais de uma tonelada de droga. Pois é. O policial do Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, apreenderam na manhã de ontem, em Maracajú, uma caminhoneta carregada com 50 fardos de maconha que totalizaram 1.296 toneladas... 1.296 quilos e mais de 8,8 kg de skunk. Segundo os policiais, o motorista abandonou o veículo e fugiu por uma área de mata para tentar fugir da fiscalização. Durante checais, a numeração do chassi do motor foi constatado que a caminhoneta havia sido furtada em 2015 no Rio Grande do Sul. A caminhoneta e a droga foram encaminhadas para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, onde o caso foi registrado e será investigado. O Campo Grande News, o Correio do Estado, aliás, o Correio do Estado está trazendo aí as notícias a respeito da CPI da Energiza. A CPI da Energiza vai passar agora a ferir aí... Hoje tem reunião, hoje, terça-feira, tem reunião pela comissão e ela vai passar a ferir aí os relógios. A energia no nosso Estado do Mato Grosso do Sul está uma festa. A Energiza aumenta o preço do jeito que quer, quando quer, da forma que quer. E nós, pobres consumidores, temos que acabar arcando com essa situação terrível. A situação da energia é terrível mesmo e nós temos que acabar pagando isso aí, temos que acabar aceitando essa situação aí. Então, o que vai fazer o quê? Você precisa da energia, a Energiza faz o que quer e a partir do momento que ela foi privatizada, nós ficamos refém da situação da energia. E essa é uma situação que ocorre e ocorre em muito aqui no nosso Estado. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou falar para você a respeito das vagas do mercado de trabalho. Está precisando trabalhar, está precisando do emprego? Nós temos aqui em Ponta Porã a Casa do Trabalhador. A Casa do Trabalhador, onde você vai ficar sabendo aí. Eu quero dar um recado para você agora que precisa de internet. Você precisa de internet para tocar o seu negócio? Está precisando de internet? Então, nós temos aí para você a melhor internet do mercado, né? Temos a melhor internet do mercado. Você só marca um agendamento com o pessoal, faz esse agendamento, o pessoal vai até você, desenvolve um plano de internet para você e através desse plano você vai estar aí recebendo internet de primeira qualidade. Então, a 67 Telecom é a sua internet, tá? A 67 Telecom é a sua internet, é onde você dá de cara com a internet. Então, nós vamos estar aí, se você precisou de internet, entre em contato com a 67 Telecom no telefone 34310670 ou 984574978. O pessoal vai estar atendendo você sempre com muito carinho, sempre com muita atenção lá na 67 Telecom. É o serviço que nós usamos aqui, né? Um serviço ótimo, um serviço de qualidade, um serviço que não te deixa na mão. Você pode ter certeza lá na 67 Telecom, tá bom? Seguindo em frente com o nosso programa, seguindo em frente aqui, eu quero dizer que logo mais às 12 horas e 10 minutos, horário lá do Paraguai, 11h10, horário aqui do Mato Grosso, nós estaremos lá na Serro Coréia FM, também trazendo muitas informações para você. Sempre que você quiser ficar bem informado, é só entrar, acessar o site serrocoréiafm.com.py ou no Daio 91.5. O Alcibus Araújo está assistindo, o Edgar Jara falando, bom dia. O Eriton Canhada Alucimara Granzel falando, bom dia. A Jennifer Silva mora no bairro de Santa Isabel estamos com falta d'água já há um mês, ô louco, hein? Eu quero saber como é que vai ficar a questão da conta d'água, né? Hein, Jennifer? Você tem que depois ver, será que eles vão querer cobrar a conta d'água? Mas lógico que vão, né? E ela diz, fica sem água, fica sem água, quando volta é com muita pressão e muito cloro. Essas informações, elas são interessantes para a gente, que a gente vai entrar em contato aí, né? Para perguntar para o pessoal realmente lá da Sena Sul, como é que vai ficar essa situação aí, né? Porque está muito triste. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo Genesi Bezer, presidente da CEP, que está assistindo a gente. Muitíssimo obrigado pela audiência, né? O pessoal que está aí assistindo, curtindo os nossos canais aí. Todos os dias nós estamos aqui nesse horário, trazendo as informações para você. Então, nós estamos aqui vivendo na nossa fronteira duas situações. Estamos vivendo a primeira situação, que é a situação da alta do dólar, né? O dólar está bastante alto. Os turistas fugiram daqui um pouco. A gente vai ver o que vai estar acontecendo, se o comércio vai fazer alguma coisa. O que nós sabemos é que o governador do departamento de Amambai, o presidente da Câmara do Comércio, as autoridades de Pedro Juan Cabaleiro, eles vão estar indo para a Assunção participar de uma importante reunião lá, que vai tratar a respeito dessa crise na fronteira, né? O governo paraguaio, os políticos paraguaio, eles têm um projeto lá, que está na Câmara, né? E esse projeto, ele diz respeito a abaixar os impostos daquelas pessoas que moram nas áreas de fronteira. Porque além de nós estarmos vivendo essa crise do dólar muito alto, nós estamos também aí prestes a ter a inauguração dos free shops aqui no Brasil. E esses free shops irão aí atrapalharem muito a questão do comércio na cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Então, os comerciantes estão correndo atrás de uma lei para diminuir um pouco mais o imposto lá do lado do Paraguai e facilitar as coisas para todos os moradores, para todos os comerciantes da região de fronteira. Seguir aí em frente, 7 horas e 49 minutos. 7 horas e 49 minutos. Eu vou falar para você agora aqui da Casa do Trabalhador, né? A Casa do Trabalhador está informando para você. Você quer trabalhar? Está procurando emprego? Você quer saber onde tem emprego? A Casa do Trabalhador está oferecendo para você aí várias vagas. Ela fica na rua 7 de setembro, 551. Atende no telefone 343-112-13. 343-112-13. E está oferecendo uma vaga hoje de atendente de farmácia, comprovado na carteira, experiência, né? Auxiliar de cozinha, camareira de hotel, um confeiteiro, uma empregada doméstica para a fazenda, um gerente de restaurante com experiência, um motorista carreteiro CNH-E, um operador de caixa, duas vagas de padeiro, um pizzaiolo, um recepcionista de hotel masculino para o período noturno, uma secretária, um soldador, um técnico de controle de garantias veterinária, né? Um técnico de controle de garantia, uma veterinária, um vendedor de bebidas com experiência em venda, um vendedor de estrutura metálica e uma vendedora de decoração. Então, essas pessoas devem procurar aí a Casa do Trabalhador e se candidatar. Você vai lá, leva a sua carteira de trabalho, o seu currículo e o pessoal vai encaminhar você, né? Aquele abraço especial para o Dezinho do Simpson. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, as pessoas que estão entrando aí na nossa live. O nosso muito obrigado. As pessoas estão questionando aqui a questão da falta de água na nossa cidade, né? Um questionamento, daqui a pouco eu vou entrar em contato, vou ligar lá, vou convidar para ir no programa, se não tiver condições, vou convidar para mim, vou me convidar para ir lá conversar com ele, para eles explicarem aí, para eles explicarem aí essa situação aí, né? Porque não é normal, né? Tudo bem, os funcionários também não têm culpa do que está acontecendo, mas a questão é que as pessoas, as donas de casa, as pessoas que precisam da água e também que pagam para isso, vivem essa situação aí, né? Agora, sete horas e cinquenta e um, nas primeiras horas da manhã de ontem, funcionários de uma usina sucroenergética, localizado entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, encontraram um filhote de onça, puma, com coro, que estaria perdido da mãe, né? O filhote estava em um canavial e foi levado pelo funcionário até o quartel da PM de Costa Rica. A PM acredita que a mãe teria fugido em razão do barulho das máquinas e abandonado o bichinho no local, né? A equipe vai encaminhar agora o filhote para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande. Esse é o primeiro filhote de onça encontrado neste ano. Em 2019 foram encontrados, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, em 2019 foram encontrados três filhotes. Então, esse é o primeiro, começando o ano, já acharam filhote. É bonitinho, danadinho, né? Parece um gatinho, mas quando fica grande, vira um bichinho bravo, né? Ô, danado! Seguindo em frente com o programa, sete horas e cinquenta e dois minutos, sete e cinquenta e dois. Vamos aqui, vamos ver se a gente consegue trazer algumas... Ontem não adiantou secar o Palmeiras, não, né? Não adiantou secar o Palmeiras, não, porque o Palmeiras... Eu falei que ia ser três a zero, cara. Eu falei que ia ser três a zero, e não foi. Foi três a um. O Palmeiras socou bucha na equipe do Guarani, e o Guarani do Paraguai perdeu em casa para o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras ganhou lá, né? Temos aí, então, essa situação aí que o Palmeiras ganhou, nós temos aqui, é o Palmeiras três a um no Guarani, o Botafogo pela Copa do Brasil, venceu por um a zero. Deixa eu ver aqui no meu celular aqui, eu acho que aqui fica mais fácil de ver aqui os resultados, que você entra aqui na UOL, imediatamente já vai aí para o Portal dos Jogos, né? E hoje, o Poderoso São Paulo, quando eu falo isso, os caras tiram a sarra de mim, né? O Poderoso São Paulo, hoje, que não ganha de ninguém, né? Perdeu a primeira da Libertadores, joga a sua vida hoje na Libertadores, né? Joga a sua vida hoje na Libertadores. E nós vamos, então, com os jogos de ontem, terça-feira. Deixa eu só dar um ok aqui. Aqui, os jogos de ontem. Ontem, nós tivemos aí, pela Libertadores, né? O Tigres, o BLV 2x0 no Tigres, né? É, rapaz, a Libertadores está começando com tudo aí. Deixa eu ver aqui. Tivemos aí, o Santos ganhou de 1x0, o Botafogo ganhou do Paraná de 1x0, o Palmeiras no Guarani 3x1, o que mais nós temos? Libertadores 3x2 no CFC. E hoje nós temos, hoje tem sequência a Copa da Libertadores, e nós vamos ter hoje, pela Libertadores, cadê aqui o São Paulo? Hoje joga o River, ele está jogando também pela Libertadores. Deixa eu ver mais aqui. Temos aí, a Libertadores, e o São Paulo recebe a LDU. O Olímpia também vai estar jogando hoje, no mesmo horário, né? Hoje vamos sofrer dobrado. Hoje joga a Olímpia, São Paulo, Flamengo. São as equipes que estarão em campo aí, pela Libertadores, né? E a expectativa é muito grande. Por falar em esporte, cara, a situação do Ronaldinho Gaúcho está terrível, né? Cada dia está mais complicada a situação do Ronaldinho Gaúcho. Ontem eu achei que ele já fosse sair, olha, já tem uma foto circulando aí, ele e o irmão dele, aquela foto está circulando, e a Justiça do Paraguai vai determinar, determinou ontem o pedido, negou ontem, terça-feira, o pedido de defesa de Ronaldinho Gaúcho, do Sermão Assis para trocar a prisão preventiva deles por domiciliar. Ambos foram audiência liderada pelo juiz Gustavo Amarilha e aguardaram detidos na agrupação especializada, né? A prisão, o juiz disse que em prisão domiciliar, Ronaldinho Gaúcho poderia obstruir as investigações ou fugir do país. Está aí se lenga-lenga. Agora eu vou te falar uma coisa para você, viu? O Ronaldinho Gaúcho tem hora que ele está sumindo, ninguém fala nada dele, está desaparecido, de repente ele apronta alguma coisa e aparece com tudo aí, né? O que está acontecendo agora nessa situação. É lamentável essa situação, né? Tipo, a gente que é esportista, que gosta do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho esteve aqui em Ponta Porã, jogou em Pedro Roca Baleiro, no Sul-Americano Sub-17, né? Faz tempo já, se eu não me engano, foi em 2004, 2003 ou 2004 ele esteve aqui, né? Então, ele, todo mundo tratava bem, todo mundo era gurisão e tal, o pessoal tem um carinho por ele. De repente, vê-se numa situação dessa que poderia até ser evitado, né? Por vários motivos. Mas a gente tem que respeitar a justiça do Paraguai, tipo no nosso caso, nós trabalhamos lá e seguimos as regras do país, né? Não adianta você sair para um país estranho e querer impor as suas regras. Não é por aí o caminho, você tem que sempre respeitar as regras do país e é isso que a gente faz ali na cidade de Pedro Roca Baleiro, né? Quem mais está com a gente? O pessoal está assistindo a gente? Vamos agora aqui trazer os aniversariantes do dia, né? Parabenizar. Se você quer parabenizar alguém, se você quer a foto de alguém no momento do aniversariante, é muito simples. É só você mandar a sua foto no WhatsApp ou 67991723528, tá? 991723528. Nós estaremos colocando aqui na coluna Dora Nunes, né? A Dora Nunes vai estar colocando para você na sua coluna os aniversariantes. Queremos parabenizar aqui a Taylice Pascualim Bram, aquele abraço a Taylice, parabéns, feliz aniversário. Está aniversariando também o César Oviedo. Aí, César, aquele abraço para você. Parabéns ao Jean Cabreira e a Luciana Cabreira, parabéns aí ao pessoal. Parabéns à Ingrid Lorena Mansur, feliz aniversário. Ao Jonathan Valadares, parabéns à Josi Vieira, parabéns à Juliana, Juliana cerimonialista, né? Aquele abraço à Kelly Dorivan Alves, também parabéns ao amigo Leonardo Zacarias, doutor, né? Aí, Leonardo, aquele abraço, parabéns. Parabéns aí à Márcia Gonçalves, parabéns à Maria Elza, lá no Paraná, né? Lá na cidade de Matinhos, a Maura de Leão, aí, Maura, aquele abraço para você. Parabéns também para a Alessandra Martins Pereira, servem aquele abraço. Parabéns aí à Sa Nara, parabéns à Thaís Fernandes Oliveira, ao amigo Anderson André Nunes Trindade, também ao William Dias Canteiro, parabéns à Cândida Patinho, parabéns aí ao amigo Arão Moreira Maciel, na cidade de Amambai, a Jéssica Benites e ao Carlo Vog, né? A todos os aniversariantes, o nosso carinho, o nosso abraço, nossos votos de muitas e muitas felicidades, é o que nós desejamos para você nesta data importante, né? Finalizando aqui, finalizando aqui, nós temos aí o Ponto a Pôr em Forma sendo atualizado momento a momento, com notícias, para você ficar bem informado, tá bom? Foi um prazer, foi uma satisfação estar com você aqui nos nossos canais, estaremos de volta amanhã, a partir das 7 horas e 30 minutos. Um abraço, um beijo todo especial no seu coração, e saiba que foi muito bom mesmo, foi muito bom estar com você. Tchau, tchau. Você assistiu aqui na TV Web Ponta Pôr em Forma, o programa Bom Dia Fronteira. Estaremos de volta amanhã, a partir das 7h30, com novas informações.